Uma força-tarefa reúne esforços na tentativa de encontrar o jovem Murilo Ramos, de 25 anos, desaparecido desde a madrugada do domingo. A Polícia Militar de Jaraguá, a Companhia de Policiamento Especializado de Anápolis, o Corpo de Bombeiros, inclusive com o apoio do grupamento de mergulhadores e também com o grupamento de cães, está na busca do Murilo, bem como a Polícia Civil continua nas investigações. Já são cinco dias de buscas intensas por todo o perímetro de Itapuranga, onde o jovem mora com a família, até Anápolis, onde o carro foi encontrado durante uma ocorrência policial. O clima seco e as queimadas do período dificultam as buscas das equipes. Ontem, por exemplo, os fazendeiros localizaram o corpo de um bezerro em putrefação, os urubus estavam em cima e logo alertaram da possibilidade que poderia ser o corpo de uma pessoa. Foi difícil chegar até o local, mas nós fizemos a verificação e constatamos tratar-se realmente de um animal. Tem todas essas dificuldades, além da extensão da área, do período de seca, do período de queimada e também das variáveis. Entre Itapuranga e Anápolis, por exemplo, nós temos sete pontes, sete rios a serem varridos, a serem vistoriados. De acordo com as investigações, Murilo teria saído de casa no último sábado, às 9 horas da noite, com o carro do pai, para se encontrar com uma mulher. Depois disso, ele desapareceu. Enquanto isso, aqui em Anápolis, equipes da CPI vinham atender uma ocorrência de carro roubado nesta casa no setor Granville, que inclusive já foi alvo de operações policiais anteriormente. Os PMs entraram no imóvel e ficaram esperando os bandidos, que já chegaram disparando. Houve troca de tiros e os quatro criminosos morreram no confronto. O carro em que eles estavam era do pai do Murilo. Nele, a polícia encontrou um documento do jovem e sangue que pode ser da vítima. Na rua, nós tentamos falar com vizinhos, que não quiseram gravar entrevistas. Próximo ao local, há uma câmera de segurança, mas segundo o morador, ela não funciona. No imóvel onde aconteceu a ocorrência, não mora ninguém. Parentes e voluntários se juntaram à força-tarefa nas buscas por Murilo. As equipes já estão no local, já estão na rodovia. Hoje, o Corpo de Bombeiros, com seu grupamento de mergulho, inicia no sentido Itapuranga-Anápolis, a olhar todos os rios pelo caminho. E aí